Olá, queridos alunos do oitavo ano. Eu sou a professora Cristiane e hoje nós vamos falar sobre conjunções coordenativas, tá bom? Vamos ficar atentos nessa matéria. Vamos lá então. Todo mundo copiando, né, pra ter o caderno em dia. Conjunções coordenativas, elas ligam orações coordenadas, ou seja, orações independentes que apresentam sentido completo. As orações coordenadas ligadas através de conjunções são chamadas de orações coordenadas sindéticas. As conjunções coordenativas são classificadas conforme a ideia que transmite. Aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. São cinco tipos, turma, tá, de conjunção coordenativa. É importante que vocês entendam o que é uma conjunção coordenativa, porque em breve nós vamos estudar as orações coordenadas, tá, sindéticas, que são esses cinco tipos também. Então vai ficar bem mais fácil, certo? Conjunções coordenativas e aditivas. Primeiro vamos entender o que é uma conjunção. Conjunção são palavras, né, que ligam duas orações. O que que são orações? São frases que possuem verbo, né? Se eu falar Pedro estuda e trabalha. Eu tenho Pedro estuda uma oração e trabalha outra oração. E essas duas orações estão sendo ligadas por uma conjunção. Que conjunção é essa? É o E. E o E, ó, exprime ideia de adição. Conjunções coordenativas e aditivas. Exprimem adição. E, nem, mas também, bem como, como também, não só, mas também. Preciso decorar a professora? Claro que não. Precisam saber os nomes. Aditiva, adversativa, alternativa. Três com a letra A. Uma com a letra C, que é a conclusiva, e uma com a letra E, que é a explicativa. Conjunções coordenativas e adversativas. São aquelas que dão ideia contrária, de oposição. Pedro estudou bastante, mas não tirou boa nota. Se ele estudou bastante, era pra ele ter tirado boa nota, mas ele não tirou. Então, uma ideia contrária. Conjunções coordenativas e alternativas. São aquelas que dão ideia de alternância. Ou, ora, ora, já, já, quer, quer, seja, seja. Ora, Pedro estudava. Ora, Pedro jogava videogame. Ou seja, alternância. Tá bom? Conjunções coordenativas e conclusivas. São aquelas que dão ideia de conclusão. Pedro se preparou bastante para a avaliação. Logo, tirou uma excelente nota. Ou seja, estou concluindo uma ideia anterior. Logo, pois, portanto. Assim, por isso, por consequência e por conseguinte. Conjunções coordenativas e explicativas. São aquelas que dão ideia de explicação. Guarde o material, pois o sinal vai bater. Eu estou explicando porque eu quero que você guarde o seu material. Que, por quê, por quanto, pois isto é. São as explicativas. Agora, eu trouxe para vocês alguns exemplos. Vou falar um exemplo de cada tipo, tá? Não temos açúcar, nem temos farinha. Ou seja, nós não temos uma coisa nem outra. Então, esse nem é uma conjunção coordenativa aditiva. Classificando sempre com o nome completo, hein, turma? A mãe gritava pela filha, porém, a menina não escutava. Se ela gritava, não era para ela escutar? Mas ela não escutava. Então, o porém é uma conjunção coordenativa adversativa. Frases com conjunções. Quer seja fácil, quer seja difícil, vou cumprir com o prometido. Quer uma coisa, quer outra. Da ideia de alternância. Então, conjunções coordenativas alternativas. Paulo lavou o carro, por isso recebeu a mesada de seu pai. Por isso, é uma ideia de conclusão. Estou concluindo. Então, vai ser uma conjunção coordenativa conclusiva. Não grite, por que estão todos dormindo. Por que estão todos dormindo? Esse porquê está dando uma ideia de explicação. Logo, é uma conjunção coordenativa explicativa. Certo? Então, turma, hoje vocês viram que existem cinco tipos de conjunção coordenativa. Certo? Conjunções coordenativas aditivas, conjunções coordenativas adversativas, conjunções coordenativas adversativas. Aditivas, alternativas e adversativas. Conjunções coordenativas explicativas e conjunções coordenativas conclusivas. Então, são cinco tipos. Três com a letra A, alternativa, aditiva e adversativa. E uma com a letra C, conclusiva e uma com a letra E, explicativa. Certo? Um grande beijo a todos e até a nossa próxima aula, que nós vamos ver as orações coordenadas. Um grande beijo, oitavo ano. Tchau, tchau.